Salve, salve tropa, eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês e hoje é aquele eventozinho muito da hora Juninho, por que você tá comendo diamante do que ontem? Ah, foi simplesmente pra... eu comprei um trocanique, tá tropa? Então, vamos colar aqui nesse evento, porque esse evento tá muito chavoso, muito top, muito da hora, muito zika, então só bora Vamos vir aqui nesse evento que tá muito top esse evento, tropa, não tô zoando Mano, a Garena fala que é 15 vezes mais de prêmio, ou seja, muito da hora Eu não vou gastar aquele ali de 999 que é furada, nunca ganhei 999 Já ganhei até a skin mais zika que tem, mas a skin mais zika que tem ali é a do carnaval E é a feminina pra ganhar, porque a outra tem que girar 50 vezes e eu não tenho diamante pra girar 50 vezes, entende? Então eu não vou girar, porque 50 vezes sai 900 diamante Muito caro, tá ligado? Pra uma skin do carnaval E, tipo, você tem que ver com o que você vai misturar, ó, eventinho aí Não vou gastar nesse, vai ser no outro, ó Olha os prêmios Quando eu tava gravando eu tava pensando, será que eu gasto nesse ou no outro? Mas aí eu vi, né, mano? Ah, aquela skin da peste negra, mano Mano, não dá tropa, não dá Na moralzinha, não dá, na moral Tá muito roubado isso aqui, porque eu não tenho sorte que esses eventos assim, entendeu? Nos outros, é... Eu sei que é melhor girar no de 20 do que no 180 Mas, mano, não dá tropa Vamos gastar nesse aqui do Dino Eu sei que eu não vou ganhar o Dino, porque o Dino é só no de 799 Eu acho que é 799 que custa Mas, mano, vale a pena você girando lá no de prêmio ou no básico Esse aqui é o básico, olha o tanto de coisa que você pode ganhar, tropa O passe você ganha por 399 e ainda vem mais skin, entendeu? Você escolhe o passe Eu como já tinha o passe, que eu não sabia que ia vir esse evento Acabou que eu comprei o passe por mais caro, bem mais caro, né? Porque eu ainda ia ganhar mais skin aqui Mas ok Ah, e eu não comprei o passe É... No dia anterior que eu tô gravando, tá? Esse... Ó, eu tô editando esse vídeo no mesmo dia que eu editei o do passe Tá ligado? Mas, eu não gravei no mesmo dia O do passe eu gravei 3, 4 dias antes, tá ligado? Esse aqui eu gravei antes de ontem ou ontem Não me lembro muito bem quando que chegou esse evento Mas foi no primeiro dia que chegou O Dino eu tava muito da hora esse Dino, entende? É... Mas, mano, não compensa Tá ligado? Compensar compensa, mas eu não tenho diamante E eu não vou recarregar mais Só pra pegar esse Dino, entende? Ó, então bora aqui Nesse momento eu tava analisando, tá ligado? Será que eu gasto ali? Será que eu gasto aqui? Tá ligado? Porque... Quando você não quer recarregar a Dima Quando você não quer tirar dinheiro do seu bolso Você fica analisando o produto 500 vezes, entendeu? Então eu ia ali, ia aqui, ia ali, ia aqui, ó Não tinha um botão pra confirmar Então a Garena falou Não compra Não compra Eu fui lá, teimoso Fechei o evento e entrei de novo Zoeira, tropa Valeu muito a pena É claro que tinha prêmios melhores Entende? Mas, mano Você vai ver os prêmios que eu vou ganhar, tropa Eu não vou utilizar Não vou poder estar utilizando muito Mas, mano Valeu muito a pena Tá? Valeu muito a pena Vou falar uma coisa pra vocês Que somando todos os negócios que eu ganhei Daria em torno de uns 3 mil diamante Ou seja Foi mais ou menos 9 vezes a mais Entende? Eu gastei 399 pra ganhar uma coisa Que valia quase 3 mil Mano, valia muito a pena É mais ou menos 8 vezes a mais Eu lucrei 8 vezes a mais Ó, tá aqui, ó Aí eu escolho, ó Aí eu tentei novamente Aqui, ó Saí do evento e entrei de novo Tava bugadão Já fiquei muito tempo enrolando, né, tropa? Por causa do Free Fire aí Que fica bugado Esses eventos da Deep Web aí Mas tudo bem Vamos criar aqui, ó Criar um Como que é o nome disso aqui? Combo Combo personalizado Do BK Aqui, ó BK É, aqui, ó Personagem aleatório e 10 tickets Confirmar Eu tava analisando naquela hora Ó O pacote do Wukong A124 e 10 tickets de diamante O pacote do Wukong sai em torno de 999 A124 também 1.999 Então 2.000 Mais 800 Que custa Se não me engano É 800 ou 500 Aqui às vezes vem 500 Às vezes vem por 800 Diamante Royale Mano Quase 3.000 2.800 diamante Vamos colocar aqui a 124 Que eu já tinha Eu peguei lá no evento Que eu não lembro qual que foi Que tinha o Miguel E a 124 Eu cliquei e só veio a 124 Não veio o pacote em si Eu tinha ficado muito feliz Que eu ia ganhar isso aqui Lembro que foi no evento No evento de graça Entende? Porque, ah, mano Olha o personagem que eu vou ganhar Ah, doido Mas não ganhei Olha eu procurando qualquer skin aqui Mas tá lá em pacote, ó Juninho Vai lá em pacote que tá lá Vai lá em pacote, doidão Tá lá em pacote Aê Não, não tava em pacote não Olha eu boiando Acho que é do Wukong que tá lá Ó, mano Zica demais Agora Ó Olha isso Olha isso, doido É muito da hora, meu filho Entende? Só que a habilidade Ela não é tão boa Igual do Alok Ela rila 40 É a mesma coisa do Alok Só que rila mais rápido Só que você precisa de cogumelo Pra rilar E você não vai correr mais rápido Entende? Ó, Wukong Eu não tenho Wukong ainda Pretendo comprar Ou Quando vir no evento Eu vou optar pra pegar ele Então, mano O vídeo foi esse Já vai deixando seu like Já tirei aquela print Pra fazer a thumb depois Muito obrigado a todo mundo que assistiu Quem deixou seu like Quem compartilhou Quem não fez isso Corre lá que dá tempo, hein É nóis Valeu E fui Amanhã tem vídeo novo, hein Aqui não dorme Tchau, tchau Tchau Obrigado.